Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos postar a cifra melódica da canção Eu Sou, da Raquel Bacelar. E este foi um pedido patrocinado pela Tati. Então se você quiser a sua cifra melódica mais rapidamente, em até três dias úteis após a confirmação do pagamento, é só você ir lá em joanir.com.br pedir. Bom, essa música ela não está difícil e também ela não é tão fácil, ela tem umas complicações, mas isso não é motivo para você sair na rua protestando, isso é motivo para você se esforçar um pouco mais e ensaiar um pouco mais. Bom, eu não sei dizer em que tom ela está. Parece que na primeira parte ali, até o coro, ela está em um tom e daí quando vai para o refrão, ela vai para outro tom. No refrão está bem fácil, digamos que ela está em dó maior, porque não tem nenhuma nota com acidente, só que ela é rapidinha. Já ali na primeira parte e segunda parte, ela tem duas notas aqui com bemol, tem o Mi bemol e o Lá bemol. Provavelmente se aparecesse um Si nessa música, nessa parte ali, ela também seria bemol, mas não aparece. Então as únicas notas com bemóis são Mi bemol e Lá bemol. E ela é rapidinha, então aí complica um pouco, né? Eu iria tocar ela com playback, mas, por ela ser rápido, eu vou tocar sem playback, numa velocidade mais devagar para vocês pegarem os detalhes. Mas depois que você estiver bem ensaiado, você pode acessar o playback que eu vou deixar no post lá no blog. Então acesse aqui na descrição, tem um link que levará você ao post lá no blog e lá terá o playback. Lembrando que esse playback é para instrumentos afinados em dó, como o caso da flauta doce, transversal, violino e outros. Eu vou passar essa música agora para os três tipos de instrumentos, os afinados em dó, os afinados em Mi bemol e os afinados em Si bemol. Você verá apenas a parte em que se adequa ao seu instrumento. Então antes de continuarmos o vídeo, já deixe o seu like aí, comente abaixo o que você achar, né? Quando terminar. E compartilhe com seus amigos pelas redes sociais. Então vamos lá? Eu sou de Raquel Bacelar. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.